Bom, novamente com a série de Naruto aqui, e bom, basicamente no último episódio, a gente conseguiu pegar aqui todos os ataques da nossa KK Genkai, né, além de outros jutsus aqui também, né, como o Body Replacement, e ok, basicamente nesse episódio aqui, a gente vai tá tentando realizar o exame Chunin aqui, eu não sei se a gente vai conseguir, mas eu tenho um plano aqui que pode dar certo, mas é isso então, vamos aqui tentar concluir a prova Chunin e avançar pro próximo rank. Bom, chegando aqui, nesse lugar todo fechado aqui, que é basicamente a Floresta da Morte, a gente vem aqui, tem que falar com a Anko, né, vamos falar com ela, aqui ela vai pedir basicamente a aprovação Chunin, né, no caso o livrinho que a gente já tem aqui, vamos pegar ele aqui, vamos entregar pra ela, beleza, e agora a gente vai poder realizar a prova Chunin, eu já peguei aqui a quest do pergaminho, só falar com ela de novo, e tá lá, eu peguei o pergaminho do céu, beleza. Bom, o que a gente tem que fazer nessa prova aqui, é literalmente lutar contra esses ninjas até um deles dropar o outro pergaminho que a gente precisa, ó, aqui ó, vamos dar uma olhada na missão, basicamente a gente tem o pergaminho do céu, então a gente tem que conseguir pegar o pergaminho da terra, e a gente tem esses ninjas aqui na prova Chunin aqui pra enfrentar, né, ó, cadê, ó, aqui tem um, matei ele com um hit, e não dropou o pergaminho pelo visto, né, né, realmente não, vamos tentar enfrentar um outro aqui, eu não sei se a gente tanca esse aqui, eu acho que sim, né, é, a gente tanca bem de boa. Ó, ele dropou aqui, vamos ver qual que é, é, ok, eu terminei o exame Chunin em 2 segundos, cara, eu não esperava que ia ser tão rápido assim não, eu nem consegui fazer o que eu queria, mas ok, né, vamos vir aqui terminar o exame Chunin então, e completo, cara, foi muito rápido, na moral, cara. Mas ok, a gente ganhou aqui um ninja XP de 150, vamos completar aqui então, ó, aqui ninja XP de 150, vamos pegar, e ok. Mas antes eu quero fazer a minha ideia que eu ia fazer nesse vídeo aqui, caso eu não conseguisse tanca os NPCs, vamos só carregar o chakra aqui antes, né, bom, a minha ideia é fazer um C2 aqui primeiramente, aí C2, ok, vamos voar até a prova Chunin ali, perfeito, agora vamos tentar fazer um C3 aqui, vai. Eu só quero ver a explosão que vai dar, eu espero que o meu PC não morra nessa brincadeira. C3, e é isso, vamos voar. Tá, rolou o Ketsu, mas não explodiu nada, na verdade. É, realmente, todo mundo ficou vivo, eu acho. Calma, e deixa eu tentar fazer um pouco mais pra baixo aqui, né. Ó, vamos ficar bem aqui. Beleza, C3, agora vamos lá. Vamos esperar rolar a explosão aqui, vai. Tá, agora rolou. Pô, mas todo mundo tá vivo, pelo que eu tô vendo? Sério? Não pegou a explosão neles? Ah, não, geral morreu, na verdade. Deixa eu tentar dar uma olhada aqui nos pergaminhos. Tá, esse aqui não droplou nada. É, tem alguns que sobreviveram aqui, né, tipo esse aqui. Deixa eu dar um tapinha nele aqui, vai. É, mas se bem que a gente já completou a prova aqui, foi bem rápido, mano. Mas antes de tudo aqui, eu quero realizar essa explosão, mano. Então eu vou explodir bem aqui, mano. Não tô nem aí se vai me explodir junto ou não. C3. Vamos lá. Meu Deus. É, me explodiu junto. Bom, é isso, né, basicamente a gente conseguiu completar a prova Chunin aqui e foi bem rápido, mano. Eu não esperava que a gente ia conseguir o pergaminho de primeira, mano. Tô de primeira, né. Foi, tipo, uns dois ninjas e a gente já conseguiu bem rápido. Vamos aproveitar, vamos dar uma passadinha ali na Vila da Folha. Eu vou tentar ver o que tem ali pra gente comprar. Ó, vamos aproveitar e vamos vir aqui na Sakura, porque a pílula aqui é mais barata, né. Vamos ser um pouquinho inteligente e gastar aqui. Deixa eu ver. Tá, né. Tá bom o estoque de pílula aqui. Ih, meu C2 foi de base, ok. Eu quero testar uma coisa, mano. Eu não sei se eu tenho já o nível necessário, mas vamos ver ali no Hero Zen. Putz, é um burro. A gente não vai conseguir fazer isso aqui, não. Não tão cedo, pelo menos. Bom, dá pra gente tentar matar o Obito aqui e tentar pegar o Sharingan dele. Daí a gente já faz duas coisas em um nesse episódio, né. Deixa eu vir aqui e vamos spawnar os meus bichinhos aqui, ó. Tá, vamos carregar um pouquinho de chakra e vamos lá. Meu Deus, o Obito tá voando, cara. Mata o Obito logo, galera. Pô. Aí, boa. É, infelizmente não droppou o Sharingan. Putz. Caraca, ele dá um Ninja XP de 350. Eu não lembrava disso, mano. Caraca, mano. Esse Obito é bom pra formar. Eu realmente não lembrava disso aí. Deixa eu tentar matar ele mais umas três vezes aqui, então. E ok, vamos só esperar. É, já renasceu, beleza. Ó, vou fazer um... Vários C1 aqui. E agora eu vou fazer um C2. Tá, vamos lá. É isso. Ó, meu Deus, eu tenho que correr rápido. Tá, Obito. Aê, matei, boa. Olha, ele droppou mais um de 350. Caraca, mano. Eu não lembrava que eu coloquei esse nível de Ninja XP pra ele. É bem fácil até que matar ele. E ele dá muito Ninja XP, cara. Agora que eu tô vendo que minha armadura tá bugada ali embaixo. Ok, né. Vamos esperar ele renascer. Enquanto isso, vamos lá matar o Itachi. Rapidão, né. A gente já pega um estilo fogo também. Vamos invocar vários desse aqui. Caraca, a gente matou bem fácil. A gente pegou a Ambus Sword aqui. Deixa eu completar aqui o Ninja XP dela. E... 150. Ok. Deixa eu ver se eu tô forte. Acho que eu tô um pouquinho forte, né. No caso, em questão de ataque. Porque em vida, meu Deus. É, em vida eu realmente tô bem fraco. Tá, deixa eu correr um pouquinho aqui. Deixa eu invocar meus bichinhos aqui, vai. Aí, matei ele de novo. Ó, eu peguei mais uma Ambus Sword. Caraca. Deixa eu jogar fora isso aqui. Ó, bora de novo tentar matar o Obito aqui mais uma vez. C2, ok. Bate nele. E vamos correr aqui. Ah, ele tá me atacando de longe aqui. Ele tá matando meus bichinhos, cara. Aí não se faz não, Obito. Cara, eu adorei essa aqui que cai, mano. Na moral. Ela é perfeita pra tudo, literalmente. Matei ele de novo. Pô, mas ele não droppa o Sharingan. Caraca, mano. 8% não é fácil, não. Caraca, eu tô upando o Ninja XP muito rápido aqui, mano. Eu vou pegar logo 50 mil aqui. Deixa eu aproveitar aqui também. Eu vou upar vida. Só Ué. Porque eu não consigo acessar o menu. Ah, tá. Deixa eu ver. Upgrade. Nossa, não dá pra dar upgrade tanto assim, não. Meu XP foi embora em 2 segundos, mano. Caraca. Ó, o Obito renasceu, beleza. Ó, vamos colocar o C2 aqui de novo. Vou colocar o C2 e clone aqui. Vamos ver como é que vai se sair isso aqui, né. Meu Deus do céu. Vocês provavelmente não escutaram, mas, mano... O tanto de cats que aconteceu aqui. Meu Deus. Tá, deixa eu mudar aqui. É melhor isso aqui mesmo. Ok, calma aí, Obito. Faz isso comigo não. Tá, eu tô com pouca vida. É melhor regenerar. Lançar mais bichinho aqui nele. Aí, matei. Beleza. Eu acho que é uma boa a gente ficar bem aqui, ó. Eu senti que ele não tava conseguindo bater muito na gente. Então, vamos só atacar daqui, né. Ó, agora eu tenho 4 barras de vida. Hum, perfeito, mano. Tá, vamos invocar os clones aqui. Clones não, né. Caraca, eu invoquei muito. Eles tão morrendo. Vai lá, galera. O Obito voando, literalmente, cara. Agora ele morre. Impossível não morrer. Não, ele matou meus bichinhos. Sério isso, cara? Vai lá, ó. Aí, boa. Mano, não dropa o Sharingan. Caraca, mano. Eu sou muito azarado, mano. Em compensação, eu tô com 6k de ninja XP aqui, mano. Tô upando muito rápido nesse Obito. Mas eu só quero o Sharingan, mano. Daí eu vou lá pra Vila da Areia. Fazer missão de Rank C. E daí eu tenho que tentar pegar aprovação pro próximo Rank também. Que eu não lembro qual que é. Eu acho que... Talvez seja a Jonin. Caraca, eu achei o lugar perfeito pra matar o Obito aqui, ó. Eu só fico aqui e fico invocando o bicho. Olha lá, matei ele. É muito rápido, cara. Mano, essa Kikigen Kai é muito roubada, cara. Na moral. Ela tem... Ela tem tudo. Ela literalmente tem tudo. Tem ataque, tem estratégia, tem mobilidade. E eu ainda tô tentando pegar o Sharingan, mano. Então se eu pegar um Sharingan e depois um Mangikyo, vai ficar muito roubado isso, mano. Vou esperar o Obito renascer aqui que eu vou espancar ele de novo. Eu não, né. Meus bichinhos. O bom dessa Kikigen Kai é isso. Literalmente você não tem que batalhar muito. Ó, vamos invocar vários aqui, ó. Ó, acho que tá bom já, né. Vamos vir aqui então. E... Sei lá onde ele tá. Eu só tô mandando mais bicho. É, matei ele de novo, cara. Olha o tanto de bicho que tem aqui, cara. Literalmente é uma festa, cara. Agora eu realmente entendo a mentalidade do Deidara. O maluco era doido por explosão e faz sentido, cara. A arte realmente é uma explosão. Ó, vamos invocar mais bicho aqui. Eu vou encher o Obito de explosão. Até ele dropar o Sharingan. Olha isso. Olha o meu exército, cara. Meu Deus, meus bichinhos são muito roubados, cara. Pô, nada de Sharingan ainda, mano. Eu vou tentar matar o Neji. Se dropar o Byakugan, eu vou virar Byakugan. É isso. Vou virar Ryugan, no caso. Ó, o Neji tá bem aqui. Vou usar a mesma estratégia com o Neji. Vamos lá. Cara, o Neji também não tá tankando. Matei o Neji. Olha isso. Mas o Byakugan aqui é bom dropar nada, né. É assim mesmo, né. Pô. Sacanagem, viu. Tá, vamos voltar lá no Obito, que o Sharingan é bem mais interessante que o Byakugan. Mas o Byakugan também é bem interessante se evoluir pra Tenseigan. Ele é bem forte, o Tenseigan. Mas pra início a gente não vai conseguir evoluir pra Tenseigan, não. Com certeza, não. Vamos vir aqui só continuar no Obito mesmo. É melhor. Olha isso. Eu já tô com 7 mil de Ninja XP, mano. Só matando o Obito e Neji, cara. Mano, que roubada. Esse farm e essa aqui que nem cai, mano. Tá, matei o Obito de novo. Sério. Mano, ele não dropa o negócio, cara. Dropa aí o Obito. O Sharingan, se eu não me engano, é 8%. Então... Putz. É... A gente tá com azar mesmo. Eu acho que já era pra ter dropado faz tempo, se pá. A gente só tá com azar gigantesco mesmo. É, mas também a facilidade que a gente tá matando o Obito também, né. Não tem muito o que se preocupar. Uma hora a gente vai conseguir pegar. Pô, vamos bater aí no Itachi, né. Verdade. A gente pegar o Estilo Fogo também não é uma má ideia, né. Ó, vamos invocar todo mundo aqui. E vai lá, todo mundo batendo Itachi. Caraca, o Itachi dropou muita coisa aqui. Dropou a Máscara da Ambu. Mas não dropou. O negócio. Pergaminho de fogo. Ó, dropou a Máscara de novo. Pô, ele não tá dropando pergaminho, cara. O que que tá acontecendo, cara? Aí, finalmente dropou um, mano. Dropou Great Fireball Jutsu. Legal. É o primeiro. Ok, ok. Ó, dropou agora mais uma parte da roupa. Ok. Mais Estilo Fogo que é bom dropar nada, né. Dropou de novo. Mais um pergaminho. Ok, vamos ver qual que é. É o... O Hiding Ash. Legal. Tá, vamos matar o Itachi mais uma vez aqui só. E depois vou voltar lá no Obito. É, não dropou nada, literalmente. Ok. Tá, vamos voltar lá no Obito, então. Aqui, vamos lá. Invoca todo mundo aqui no Obito. O Obito tentando chegar perto, mano. O cara não consegue, literalmente. Matei de novo e não dropou, cara. Meu Deus, cara. Que dificuldade, mano. Nossa. Tá muito difícil pegar o Sharingan. Ah, mano. Na moral, cara. Ele não dropa, mano. Olha o tanto de Ninja XP que eu já peguei, cara. Já tô com 10 mil, literalmente. Ah, dá pra pegar mais, na verdade, ainda. Aí, 11 mil de Ninja XP. Caraca, mano. E o Sharingan nada ainda. Realmente queria pegar muito esse Sharingan, mas tá difícil demais de dropar, mano. Olha isso, cara. Não dropa nunca, cara. Eu vou matar o Obito na mão. É isso. Não tem como. Eu vou tentar matar na mão e ver se ele dropa. Ok, eu vou derrotar ele na mão. Vamos lá. É, nada de Sharingan. Mano, que dificuldade, cara. Na moral, literalmente eu não pego nada do Sharingan, mano. Ah, vou ali matar o Itachi. Toma. Ó, dropou dois juts aqui agora. Uh, dropou um bom. Mano, nada do Sharingan, cara. O que que tá acontecendo, mano? Nunca dropa. É, cara. Tá realmente bem difícil. Essa aqui vai ser realmente a última vez que eu vou matar ele. Daí, se não dropar, eu vou voltar pra minha vila. Uma coisa, vou tentar matar o Shikamaru aqui. Deixa eu ver se ele tem o rank certo aqui. Caso no rank que eu tô mesmo. Vamos ver, Shikamaru. Uh, ele é Chunin. Beleza, perfeito. Ah, quanto de vida ele tem? Ah, 500. É bem tranquilo. Vamos só invocar vários C1 aqui. Tá, vai lá. Todo mundo batendo o Shikamaru. Enquanto isso, eu como aqui. Shikamaru saiu voando. E beleza. Bora vir aqui completar. E completei, ok. Tá, cadê? Ele fica em... Ok, aqui. Depois a gente vai ter que pegar esse Jutsu aqui. Vai ser bem interessante. Tá, vamos matar o Obito aqui pela última vez. E é isso, vamos lá. É, realmente não lorou, mano. Infelizmente, a gente tem um azar gigantesco, pelo visto. Ok, né? Vamos embora, então. A gente já pegou alguns Jutsus legais aqui. Fizemos a prova Chunin. E é isso, vamos embora. Antes de tudo, deixa eu só ir comprar mais coisa ali com a Sakura, né? Vem cá, Sakura. Me dá... Cílula médica aí. Aí, perfeito. Já tá bom assim. E vamos embora agora, né? Vamos voltar pra nossa vila. E vamos ver a nossa missão Chunin agora, né? Beleza, estamos chegando aqui na nossa vila. Lembrar de marcar spawn aqui, né? Senão a gente morre aqui e volta lá pra Konoha. E aqui a gente não voltou nem pra Konoha. Volta lá pra... Prova Chunin. Deixa eu vir falar com o meu NPC aqui. E beleza. Vamos vir aqui falar com o Kazukag. E vamos ver a nossa próxima missão, né? Agora a gente liberou o quê? Missão Rank C. Busca de medicamentos e bandidos próximos à vila. Putz, busca de medicamentos é lá na vida da folha ainda, mano. Mas eu acho que o melhor pra gente fazer é isso daqui, né? Então a gente ir ali até a coordenada, né? Mas eu já sei de cor, então é só vir aqui. Ó, tem o Deidara aqui, nosso amigo. E eles ficam bem aqui, ó. Isso, já vem atacar assim de graça, mano. Melhor que esses bichos aqui nem vão tancar eu, mano. Eu tô muito mais forte pra missão de Rank C, mano. Tudo isso por conta do Obito. Ele não quis me dar um Sharingan. Olha isso, eu mato rapidinho, mano. É, agora a gente vai ter que sofrer aqui pra pegar a aprovação de Onin, né? Acho que vai demorar um pouquinho pra gente pegar. Vamos ver aqui, ó. É, a gente pegou o Ninja XP aqui. Ih, riu, legal. Uma coisa é que vem uma pessoa perguntando como faz pra abrir esse Trash Can aqui. Bom, pra abrir você tem que vir aqui nos controles, ó. E vem aqui, cadê? Aqui, ó, nesse FTB Mods. Daí tu coloca aqui esse botão, ó. Trash Can. Eu coloquei no Delete. Daí quando eu aperto o Delete, abre esse menuzinho aqui que é pra jogar lixo fora. Bom, vou fazer só o seguinte aqui. Vou pegar um negocinho aqui pra gente trocar o Jutsu XP. Vamos pegar logo o de 500. É, vamos pegar o de 500 logo, véi. E vamos ali falar com o nosso Sensei, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. É 500 mesmo? É 500, ok. Vamos falar com o nosso Sensei aqui. Beleza. A gente já aprendeu o Shadow Imitation aqui agora. Vamos dar uma testadinha aqui nele. Tá, agora a gente controla o nosso Sensei. Agora eu quero ver uma coisa. Será que eu consigo fazer isso? A gente tem que tomar cuidado com o Chakra aqui também. Ó, a gente invoca vários bichinhos aqui. A gente manda e bateu nele. E é isso, o cara só tem que aceitar calado, literalmente. Caraca. É, é uma combinação até que legalzinha. Mas, bom, acho que é isso. Basicamente nesse episódio aqui a gente conseguiu avançar muito. Muito até demais. Por conta daquele Obito lá que não dropava o Sharingan, né? Basicamente a gente tá com 15 mil aqui de Ninja XP, eu acho. Ou mais, talvez. Mas fazer o que, né? Mas é isso. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E falou!